Artístico Music Eu comprei um caro e dei para minha sogra Eu comprei uma casa e dei para minha mulher Aqueles primos dela que bebem como se fosse água Comer o meu dinheiro até dizerem minha cabeça checa e ta fácil Hoje estão a virar as costas, o que fiz já não conta Conhecer outro alguém, já estão a vir com mentiras Mentiras pra me deixar Estão a vir com mentiras, mentiras pra me deixar Só agora que eu consigo ver Que me chularam, me chularam, me chularam bem Só agora que eu consigo ver Que me chularam, me chularam, me chularam bem O rancho que eu lhe dava Eu mandava caminhões para aquela casa Fazia festa Sem nenhum motivo viajávamos Me custa acreditar que na verdade me chularam Logo eu que me sentia tão mais amado do mundo Hoje estão a virar as costas, o que fiz já não conta Conhecer outro alguém, já estão a vir com mentiras Mentiras, mentiras pra me deixar Estão a vir com mentiras, mentiras pra me deixar Só agora que eu consigo ver Que me chularam, me chularam, me chularam bem Só agora que eu consigo ver Que me chularam, me chularam bem Só agora que eu consigo ver Que me chularam, me chularam, me chularam bem Só agora que eu consigo confiar Que me chorarão Me chorarão Me chorarão, bem